Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em meu canal. Eu me chamo Yuski Vinicius e antes de mais nada, eu quero pedir a você para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então vamos a mais um vídeo! Ok pessoal, então neste vídeo nós vamos ter o top 5 dos melhores celulares de 2018. Essa lista vai variar de R$ 1.200 a R$ 1.600. O celular de número 5 é o mais fraco e o celular de número 1 é o mais forte. Para o vídeo não ficar tão longo, eu decidi colocar as informações dos aparelhos na tela e aqui eu vou dizer só o modelo e a posição do aparelho na lista. O quinto lugar ficou para o Moto X4. Belíssimo aparelho e muito parrudo. O quarto lugar ficou para o Samsung Galaxy J7 Pro. O terceiro lugar ficou para o Samsung Galaxy J8. o lançamento do ano. O segundo lugar ficou para ninguém mais, ninguém menos do que o fabuloso Moto G6 Plus. Foi difícil escolher o ganhador. O Moto G6 Plus ou o Zenfone 5 Self. Porém, pela qualidade das câmeras, o Zenfone 5 Self ficou em primeiro lugar. Aparelho também de alto bom gosto, com hardware fabuloso e com câmeras de alta resolução para quem tanto gosta de tirar selfie no aparelho ou mesmo fotos com a câmera traseira. Pois bem pessoal, então era isso que eu queria mostrar a vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de aproveitar os dias de desconto que estão por vir e boas compras. Até o próximo vídeo e tchau!